Sempre Quero Estar Junto De Você Meu Maior Tesouro É O Teu Amor Por Mim Não Dá Pra Ficar Feliz Se Eu Viver Tão Só Por Isso Preciso Amar E Ser Amado Assim O Amor Do Meu Jesus Que Faz Inteiramente Completo O Meu Ser Tão Certo Como É O Sol Se For É O Teu Amor Por Mim Se As Falhas Em De Mim Senhor Com Teu Amor E A Sua Misericórdia Conforto, Paz e Proteção Encontro Que Só Em Ti Assim Sei Que Tu Também Anseia O Amor Assim Podes Encontrar Buscando O Senhor Se Pedes Ele Te Ouvirá Seu Pranto Ele Pode Enxugar Por Isso Preciso Amar E Ser Amado Por Ti Por Ti O Amor Do Meu Jesus Que Faz Teu Pronto Que Teu Pronto Com seu amor e a sua misericórdia Conforto, paz e proteção Encontro só em Ti Cante comigo, o amor do meu Jesus O amor do meu Jesus que faz inteiramente Inteiramente, completo, completo Meu ser, tão certo como é o sol se pôr Tão certo como é o sol se pôr É o Seu amor por mim Se as falhas, se as falhas vêm de mim, Senhor Com seu amor e a sua misericórdia Conforto, paz e proteção Encontro só em Ti Com seu amor e a sua misericórdia Com seu amor e a sua misericórdia